Sim, eu fui na casa do Silvio Santos. O ano era 2018, eu estava passeando na Disney. Quando tive a ideia de ir na casa do Silvio, estávamos em grupo e muito confiantes que iria dar certo. Então, pegamos o carro e fomos. Chegando lá, encontramos a Rebeca, a filha dele. Inclusive, gente boa demais, viu? Que legal. Aí vocês vieram aqui tirar foto. Então, pedimos para que ela chamasse o pai dela, né? A janela, filho. Imagina encontrar o Silvio. Os caras que eu vi no vídeo, ninguém conseguiu encontrar. Então, ele apareceu. Oi, eu vim naquela cidade igual. Do ET, né? Todo mundo foi embora do ET? Eu sou de Lavras. Ah, você é Lavrença? Eu já vi o Stranger Things também, né? Qual? Eu vi que o senhor... Até passou no SPT, né? Stranger Things, acho que... Conversamos com ele, tiramos fotos e fomos embora. Bom, bom passeio para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E o resto é história. Aparecemos de diversos programas de TV, em sites também. E tudo isso apenas pelo fato de...